Oi Tata Lovers, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um tour pela minha casa, não vou mostrar muito, porque já já eu vou mostrar, tá? É mais um tour aqui no canal, né? Porque eu fiz recentemente um tour pelo meu celular, se você não assistiu, já vai assistir. E hoje vai ser um tour pela minha casa. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, já curtir o vídeo que eu sei que vocês vão gostar bastante. E me seguir nas redes sociais como tá aparecendo aqui embaixo, tá? Então... Ai! Então, bora pro vídeo. Bom, gente, então vamos começar pela entrada, né, da casa. Essa daqui, a gente tem esse banquinho, só que ninguém senta praticamente aí. Às vezes eu sento pra refletir. E... Aí tem esse jardinzinho, aí, vindo pra cá, Tem essa escadinha aqui, que vai direto pra porta de entrada. Só que também confesso, gente, que a gente não usa essa porta de entrada, porque ela é meio pesada, assim, enfim. Aí aqui tem a garagem. A gente entra por essa porta, né? A gente entra por essa porta, né? Oi, Nini! Vem comigo, gente! Bom, aqui nessa área, assim, externa, né, que eu já vou começar mostrando. Tem lá as coisas dos cachorros, né, que não é o que eu vou te mostrar. Aí aqui tem uma área, assim, de churrasco, uma pia, né? Uma pia externa, umas taças do Fabiano, umas bandocinhas aqui. E uma geladeira, assim, né? E aí aqui também, nessa área externa, tem uma mesa de jantar, tá? Quando a gente quer comer fora e tal. Aí aqui tem a piscina. Mais pra frente eu vou mostrando lá atrás, tá? Agora, vindo pra cá, gente, a gente já chega na cozinha. Não reparem na louça, tá, que a Nini deixou. Essa daqui é a cozinha, gente, ela não é muito grande e tal. Mas, enfim, é isso. Aí tem, tipo, essa mesinha aqui, que a gente come também aqui às vezes. E aí, vindo pra cá, tem a lavanderia. E a dispensa, que é onde a gente guarda, tipo, os pratos e etc. Aí, gente, agora vamos para a sala. A minha mãe, ela gosta bastante de planta, tá, gente? Aí a gente tem planta, assim, por toda casa. Aí aqui, como vocês estão vendo, tem o barzinho do Fabiano, tá? E aí aqui é onde a gente sempre come. Tipo, se vocês estão se perguntando, nossa, será que eles comem mais aonde? Tá me aparecendo no espelho? Tá. Mas aonde, será? A gente come mais aqui, né? Na mesa da cozinha, como a nossa família é de cinco, tipo, às vezes não cabe lá e fica muito apertado. Então a gente come mais aqui. Ah, é, e aqui é tipo uma sala de estar mesmo, aí mais plantinhas, né? E... Gente, vou contar um segredo. Quando a moça vem limpar aqui em casa e aí o sofá fica meio desregulado. Mas geralmente ele é mais pra trás. Vou até dar uma arrumada agora. E aí aqui é a sala de TV, né? Que a gente... Ah, eu não uso muito mais. Eu uso ainda. Não. Porque a gente, aqui em casa, a gente não é muito acostumado a assistir TV. É TV mesmo, sabe? Tipo, de canal e tal. A gente vem pra TV só pra assistir Netflix. E é isso. E aí aqui tem essas, tipo, decorações, né? E aí aqui é a porta de entrada, que eu mostrei pra vocês, né? Que vem pra cá. E aí aqui tem um lavabinho muito fofo. Ai, deixa eu sair que ele é tão pequenininho. É, eu acho ele muito fofo, gente. Agora vamos pra parte interessante, né? Será que eu mostro o meu quarto por último? Não, vou começar primeiro. O meu quarto é o meu... Acho que pode ser o meu por último, que é mais legal. Ah, tá bom. Aqui, gente. Aqui tem o escorridor. Tem várias fotos, assim. Minha mãe ama foto também. E é legal, né? Pra luta ter como recordação. E aí vamos para o quarto. Vocês estão preparados? Quarto mais top da casa. Olha isso, gente. A gente reformou... Reformou não, né? Tipo, reformulou faz um tempinho. Eu durmo com a Catrine nesse quarto. Pra quem tá, tipo, meu... Com quem você dorme e tal. Com a Catrine. Então, nem sempre o quarto tá assim tão arrumadinho, né? Porque ela é bem bagunceira. E aí... É isso, gente. O quarto. A escrivolinha também é nova. Deixa eu ver. Ai, gente. Não tem o que falar do meu quarto. É só observar mesmo. Vocês estão vendo que aqui, tipo... Era pra ter uma porta, não era? Era. Gente. Era pra ter uma porta aqui, só que a gente nunca teve a porta. E aí depois eu mostro qual que é a porta da Iná. Vocês sabem que no meu quarto não tem um... Espelho, né? É. Aí aqui entrando é o banheiro. Que eu compartilho com as minhas irmãs. E vem daqui a coisa mais feiosa de todos. Isso aqui é uma porta que só a Iná tem que ir bastante no quarto de anjo. Eu te vendo. E aí, tipo... Ela consegue fechar essa porta e ficar distante de mim da Catrine. Mas eu e a Catrine, a gente não tem privacidade nossa. E aí... Aí esse é o quartinho da Iná. Como vocês estão vendo, ele é rosa, tipo, minha cara, né? Mas é que como eu divido o quarto com a Catrine, ela não gosta de rosa. Então a gente fez um quarto, como vocês viram, mais, tipo, pro clean, né? E aí o da Iná é rosa com preto, com cinza. É bem bonitão, né? É bem bonitão, né, gente? Mais ou menos. Aí... Acho que a gente pode ir pelo corredor, né? Vindo aqui tem mais umas fotos, assim, da minha mãe com o meu padrasto. Ah, fora que a Iná, além de ter privacidade no espelho, ela não divide o quarto com ninguém, né? Não sei por que que isso acontece. Esse aqui é o quarto da minha mãe, ele é bem, sabe? Aí aqui tem, tipo, uns quadros, assim, a cama dela. Aí ali atrás, que eu acho bem bonitinho também, tem um lugar, tipo, de livros e tal. Aí não podia faltar muitas plantas, né? No quarto dela. Vocês estão vendo, né? E... Ah, eu acho lindo, gente. Ela reformou o quarto dela também faz pouco tempo. Todo mundo meio que refez o quarto aqui em casa. Aí ela também tem esse espelhinho aqui de arrastar. Quando arrasta, vem pro closet. E aí... Eu não sei se ela vai ficar brava que eu tô mostrando o closet dela. Mas tudo bem. Aí aqui, olha o tanto de acessório que ela tem, gente. Sério, parece, tipo, sei lá, uma lojinha, assim, de acessórios, né? E aí aqui tem o banheiro deles dois, do meu padrasto e da minha mãe. Que também tem planta, inclusive. Agora a gente tem que sair por aqui, tão vendo? Porque não tem mais nenhuma passagem. Então, tipo, né? Aí agora vocês estão vendo que ali é a área externa, que eu já tinha mostrado. Aí aqui tem a piscina e tal. Aí vindo pra cá, tem esse quartinho separado. O filho do meu padrasto, ele já teve um quarto aqui. Já foi um quarto de TV aqui, não foi? E aí... Depois eu mostro mais pra cá. Mas aí aqui ele é um quarto separado, né? E agora ele é um escritório. Então eu tô tendo minhas aulas, assim, geralmente aqui. Mas é mais, assim, pra minha mãe e o Fabiano também trabalharem. Porque como a gente tá na pandemia, às vezes minha mãe tem que trabalhar online, né? Enfim, e aí aqui tem as escritórias deles. E aí aqui é tipo, também, além de escritório, aqui ficou como o quarto de hóspedes. Então aqui tem vários colchões. Só que aí a gente cobriu com isso daqui. E aí quando os hóspedes quiserem dormir, eles dormem aqui. Aí também tem umas coisinhas de meditação. Que minha mãe gosta de meditar. E... Aqui tem um banheiro. Que eu acho esse banheiro também bem bonitinho, gente. E aí quase finalizando já a casa. Vocês estão gostando? Já comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. Esse cantinho também cheio de plantas. E... A gente não come ali, tá, gente? Tipo, se vocês estão se perguntando. É, né? Mas eu acho tipo, um cantinho assim, romântico, não é? É romântico. Aí aqui no fundo, gente, nem eu sei o que tem direito. Tipo... Não liga pra mim. É... Tem tipo, várias tralhas assim. Tem umas coisas pra limpar a piscina. Sei lá. É meio... Fedida também. Que eu não gosto de fazer cocô aqui. Esse foi o tour pela minha casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês acham o meu quarto cômodo mais bonito da casa, comenta aqui embaixo também, tá? Curte muito o vídeo e compartilha com seus amigos pra eles poderem ver a minha casa. E é isso. Tchau.